Oi pessoal, estou aqui arrumando aqui um coisézinho para viajar. Aqui estou arrumando o nosso. Isso aqui são óleos que eu vou levando, hidráulio de óleo do motor, no caso baixo, no meio caminho. Já pôs em um, vou lavar o carro quando chegar lá no Pernambuco. E a viagem vai ser hoje, hoje não, amanhã de madrugada, provavelmente 4 horas, 5 da manhã. Vamos sair de Araraquara, São Paulo, para o Pernambuco lá, né? Ribeirão, Pernambuco, Recife. E vamos pegar outra cidade aí que tem, como nossa família é grande, e provavelmente não ficar só numa cidade só. E eu só peguei 20 dias de férias só, e estou ajeitando um carro aí para nós viajarmos. Está pronto já, já tive o que tinha que gastar, fiz uma revisãozinha no carro, mas sempre prevenido, né? Prevenido bem para não ser, chave, 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 chave. deve estar balanceado, calibrado se você não vai atrapalhar não vai que eu venho, eu venho e vou estar na chave vou cuidar também de uma compressa há 8 anos atrás, faz 8 anos que eu fui no Pernambuco agora eu estou entrando lá de novo há 8 anos há 8 anos atrás eu fiz essa viagem em 36 horas é um dia e meio eu pretendo fazer empreendia vou andar 12 horas no máximo posar e... dá uma pausa vou tomar uma das malas aqui que já vou deixar tudo acho que é até banquino pegar mais espaço com o pé pelas bolsas com a roupa que eu vou levar pega a sua bolsa Adriane Adriane, sua bolsa calma no quarto dela, eu acho com o pé vai a bolsa da Adriane a bolsa do LPD até aqui né e eu vou ter que deixar um espaço aqui para colocar os gelados né colacha, biscoito, iogurte, danone doi mãe doi mãe mãe vai os gelados como eu pretendo parar várias vezes na estrada não pretendo fazer aquela loucura de tirar direto já fiz isso muitas vezes já então de Araraquara, Pernambuco, São Paulo, Pernambuco eu peço tranche ali bem conhecido só que oito anos atrás deu uma mudança muito grande lá né e lá deu um radar e eu vi que tem muito radar mesmo eu sou caminhoneiro eu sou da estrada mas eu faço mais São Paulo Minas ali próximo ao Paraná né Mato Grosso do Sul aqui para cima e eu não fico viajando para o Norte para o Nordeste minha viagem vai ser essa madrugada aí vai ser essa madrugada isso aqui é novo nunca usei comprei faz 4 meses atrás 5 meses tá não usei ainda vou fazer a primeira vez essa cacha pele aqui eu eu comprei numa tacadão que cozinha caixa então eu vou passar a água aqui que ela tá bem suja eu vou usar ela pela primeira vez aqui eu vou fazer uma camada de gelo embaixo colocar na água da Norte alguns outros vai pão de forma lá dentro as bolachas os acessórios né e aqui só na parada mesmo só quando quiser parar comer alguma coisa vai buscar uma água gelada aqui em caso para imposto ele tá comprando água água mineral que custa absurdo eu vou lá na bomba pego a água a água da água fecho coloco aqui no gelo e tem água gelada até não tá na boca e se o gelo acabar aí eu compro gelo entendeu é isso aí a gente sabe se virar como não é do trecho você sabe como é que funciona todos os postes então vai ser aqui ó vai ser aqui aí eu tenho uma bolsa térmica que vou pôr gelo também mas só que vai lá dentro né eu não vou tá parando calma tá pegando gelo aqui então as coisas básicas no meio do caminho comer vai lá dentro junto com a minha esposa vai lá dentro vai o eto abriel e charlson aqui atrás então 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 essa aí gente estamos preparando aí viagem para Pernambuco vamos sair de madrugada chega aí esse aqui é o Meriva 2006-2007 esse aí fiz uma revisãozinha básica nele gastei não muito aí uma mexerinha de 12 pontos aí pra pra deixar ele em dia aí entendeu deu uma deu duas três e eu aqui chorando chorando ele ele inclusive ele tava com a praca do Rio Grande do Sul eu transferi ele pra cá e e agora ele tá com a praca de Araraquara, São Paulo tá vendo? CCP Araraquara, São Paulo mas aqui era Rio Grande do Sul eu transferi pra viajar certinho pra pra ter nenhum problema e uma passar para o nome do veículo né que é muito importante essa é a graça aqui vai ser a primeira viagem dele não conheço o carro na estrada né e vamos ver como ele se comporta né não é um caminhão como eu tô acostumado com um caminhão grande mas vamos passear né é férias né é isso aí gente então a graça é aí ó preparativo para a viagem para o Pernambuco tchau abraço pra vocês tchau fiquem com Deus tchau tchau